CIFRA CLUB Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar a versão completa da música A Sua Maneira, que é da banda Capital Inicial, no violão Essa música é bem tranquila de tocar e logo na primeira parte eu vou te ensinar a tocar o ritmo e fazer os acordes para todas as outras partes dela e depois eu te ensino os dois solos de guitarra adaptados para o violão, beleza? Então agora eu e o Vinicius vamos tocar a música inteira e na sequência você confere todas as partes dela com detalhes, ok? Vamos lá! Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Não mandarem Cinzas de rosas Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira 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 Ela dormiu Ela dormiu Ela dormiu No calor dos meus braços A noite inteira Bom pessoal Como eu disse antes Nós vamos tocar a música inteira Com apenas 4 acordes E um ritmo Então eu reuni todas as partes Que tem letra Para que você aprenda tudo De uma vez só Os acordes são esses aqui Aqui ó Si menor Sol maior Ré maior E Lá maior Bom, e agora é só você aprender o ritmo Eu vou tocar a introdução A primeira estrofe E o refrão juntos Para você praticar E depois de pegar o ritmo comigo É só voltar para o começo da aula E treinar a música completa com a gente Vamos lá Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Bom, o ritmo da música é composto por dois padrões que se alternam entre os acordes Olha só No primeiro acorde da sequência, o Si menor Vamos fazer assim Vamos fazer assim Duas vezes para baixo E agora para baixo e para cima Esse é o primeiro padrão Ele vai aparecer de novo no terceiro acorde Agora no segundo, que é o Sol maior Nós vamos fazer assim Vamos começar alternando para baixo, para cima e para baixo Mas vamos abafar as cordas Tocando na região mais grave Com as cordas abafadas aqui Por essa parte do Karatê da mão Colocando em cima do rastilho E agora mais um toque para baixo Só que nós vamos soltar a mão E tocar todas as cordas Agora vamos voltar Para aquele primeiro ritmo com o Ré maior E no último acorde da sequência, que é o Lá maior Vamos fazer parecido com o Sol, olha só Primeiro os três toques alternados E mais um para baixo Igualzinho fizemos para o Sol Mas dessa vez não vamos abafar E para fazer a conexão desse último acorde com o primeiro da sequência Temos mais dois toques bem rápidos para baixo e para cima E fica assim Pronto, nós vamos repetir essa sequência Sempre para todos os acordes Durante a música inteira A única exceção é depois do segundo solo Onde vamos tocar apenas o Si menor uma vez para baixo E contar exatamente o tempo dessa sequência Vamos tocar isso quatro vezes E na quarta vez podemos começar o ritmo A partir da batida solta no Sol Que vai ficar assim Depois disso a gente continua com o ritmo normalmente Agora você vai acompanhar com a gente o primeiro solo da música E na sequência eu vou ensinar ele para você Olha só Não mandarei Não mandarei Quatro partes para ficar mais fácil de você aprender Bom, vamos lá Primeira parte Olha só Vamos começar com o slide Que vem do começo da escala Que vem do começo da escala para a casa 2 Aqui na corda 5 E para isso você pode usar o dedo 1 Depois que você parou na casa 2 Nós vamos seguir assim Casas 4 e 5 E a gente vai chegar na 5 com o hammer on Agora vamos tocar a 5 duas vezes E da 4 para a 2 com o slide voltando Agora na corda de cima 5 Slide chegando para a casa 2 E agora a corda lá solta Vamos tocar duas vezes Da segunda vez vamos fazer um hammer on para a casa 2 E agora dois grupos de pull off E eles são unidos por um hammer on Quem quiser pode tocar sem o hammer on Ou seja Ótimo A segunda parte começa com a mesma ideia Mas ela vai terminar de uma forma um pouco mais diferente e swingada Olha só Já vamos começar abafando todas as cordas E fazendo um toque para baixo e um para cima Fica mais legal se você fizer os toques Concentrando a paleta aqui ó Na região mais grave do violão Beleza E agora vamos fazer assim ó Subindo na mesma corda A corda lá Nas casas 2 4 5 E 7 Agora nas 7 mais uma vez E vamos fazer um slide para 9 A digitação dessas casas iniciais não é muito importante Mas aqui na casa 7 eu gostaria que você fizesse com o dedo 3 Porque a gente vai montar uma pestaninha agora que chega na casa 9 Uma pestaninha na casa 7 das cordas ré e sol Então para isso a gente vai usar o dedo 1 Então é legal que você faça com o dedo 3 ou com o dedo 4 Mas o dedo 3 já dá uma distância legal Então ficou assim ó Tocou Agora slide Toca aqui na casa 9 mais uma vez E toca a pestaninha Volta para 9 E a pestaninha 3 vezes finalizando com a slide Agora a terceira parte que conserva essa ideia do final da segunda Olha só Vamos começar tocando abafado 2 vezes Agora o slide da 7 para 9 Slide Slide Tocamos 2 vezes a pestaninha Abafamos e tocamos 2 vezes Repetindo tudo Continuando Agora vamos fazer o slide Tocamos apenas uma vez na pestaninha 2 vezes abafado Volta para a pestaninha E agora 2 vezes na pestaninha alternando a palhetada Da mesma forma que tocamos quando fazemos abafado Então essa segunda seção ficou assim ó E agora a parte final que é uma frase que vai para a região mais grave para terminar o solo Vamos começar aqui ó Vamos começar aqui ó Da casa 9 desfazendo aquele slide que fizemos sempre da 7 para a 9 Agora a gente vai fazer o contrário voltando da 9 para a 7 E ir para a casa 5 com um pull off Agora um pequeno efeito Tocando na casa 7 Puxando a corda um pouco fazendo um band de apenas meio tom Voltando para a posição para a afinação normal Dessa nota aqui E depois fazendo um pull off de volta para a 5 E para finalizar a última nota que é a nota Si Na casa 7 da corda mizona Quem quiser voltar para o ritmo não toca essa nota E já vai direto para o acorde de Si menor Fazendo o ritmo como eu ensinei, beleza? E agora o segundo solo da música Vamos fazer do mesmo jeito Você acompanha com a gente o solo inteiro Depois eu separo as partes dele e te ensino, ok? Bora lá Bom, assim como o primeiro solo, o segundo solo também tem 4 partes E a primeira parte dele vai ser assim Bem simples Apenas duas casas em duas cordas Começando com o slide da 5 para a 7 Na corda mizinha Agora vamos fazer sempre assim, ó Bem tranquilo, né? Parte 2 Começando com o slide da 3 para a 5 na corda Si Da segunda vez vamos fazer com rameron E agora vamos fazer assim, ó Toca na casa 2 Rameron para a 3 Pull off de volta para a 2 Parte 3 Começando com o slide mais uma vez E tocando mais uma vez essa nota Agora na casa 10 duas vezes Indo da casa 10 para a 12 Agora com rameron Duas vezes na casa 10 Da 9 para a 10 com rameron Volta para a 9 E agora a 10 na corda de cima Essa última nota preparou a última parte do solo, que é essa aqui, ó O pensamento é o seguinte, vamos tocar uma vez na nota mais grave Fazer slide para mais aguda, no caso da 10 para a 12 Tocamos duas vezes Tocamos duas vezes E da terceira vez vamos tocar e fazer slide para a próxima sessão No caso da 12 para a 7 Agora vamos seguir o mesmo pensamento Toca duas vezes Da terceira avança Duas vezes E vai para trás Duas vezes E avança Duas vezes E vai para trás Aí a gente troca a digitação Deixa o dedo 1 E toca duas vezes na casa 2 Agora mais duas vezes Mas em cada vez vamos fazer um rameron para 3 E para finalizar mais uma vez a nota Si Que agora está em outra oitava aqui na corda Sol quarta casa Então é isso aí pessoal Essa foi a versão completa da música A Sua Maneira da Banda Capital Inicial no violão Espero que tenham gostado bastante Fiquem ligados aqui no Cifra Club para aprender sempre mais Temos diversas músicas dos mais variados instrumentos para você aprender sempre mais, ok? Muito obrigado, um abração e até a próxima Falou! E aí